Fala galera, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área aqui com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Peck. Nesse vídeo de hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre addons, tá? Eu vou estar ensinando para vocês como baixar, como instalar. Cara, vou ensinar o passo a passo aqui, só que antes eu vou explicar um pouquinho o que seria addons, tá? Lembrando que esse vídeo é literalmente direcionado para o World of Aircraft, tá? Que é o jogo que eu estou jogando aqui no canal. Para você que não sabe ainda, a gente faz live direto. Então cara, se inscreve no canal aí e acompanha nossas lives. Eu estou jogando atualmente em servidores privados, mas pretendo jogar até o final do ano na Blizzard com a nova expansão que está vindo. Os servidores que eu jogo eu deixo aqui na descrição aqui. Para você que tem curiosidade, você também pode estar entrando no nosso grupo do WhatsApp ou lá no Discord também, que está tudo muito bacana. E aí você consegue acompanhar a gente nas nossas lives, beleza? Então bora lá, cara. O que seria em si o addons, cara? Addons são literalmente algumas interfaces que você consegue baixar, que é totalmente liberado pela própria Blizzard, né? Tanto é que se não tivesse, você tomaria ban na hora, tá? Porque em si elas mexem no jogo, tá? Então algumas conseguem até mexer em interfaces que nem o jogo mesmo disponibiliza para você. Tanto como o próprio Gearscore, Recoach, você também tem o Atlas Loot que te dá... Cara, literalmente tem addons para tudo. Para tudo que você imaginar dentro do World of Warcraft, para mudar a interface, mudar o tipo de... Mano, tem addons para tudo, tá? Nada que interfira na data base do game. Tipo, eu quero ter um addons para me mudar a aparência dessa arma. Você não vai conseguir, né, cara? Mas se duvidar, até tem também, tá, galera? Mas enfim. Bom, a gente tem os addons que é os mais necessários, tá? O Recoach. O Recoach, ele literalmente é uma interface que você tem ali que calcula todo o dano que... Ou todo o dano, ou toda a cura. Calcula tudo o que aconteceu na batalha ali. Quantas vezes você curou? Quantas habilidades você soltou? Qual foi a sua rotação? Mano, o Recoach é crucial, tá? Tanto é que eu vou trazer depois um vídeo dos addons... Os melhores addons para PVP e os melhores addons para PVE, tá? E o Recoach literalmente vai estar entre um desses aí, tá? Você tem addons também que te dá uma prévia ali das habilidades que o boss vai soltar. Quantos segundos falta para ele usar tal habilidade que é o Deadly Boss Mods. Cara, é literalmente sensacional. Esse sistema de interface salva muito a galera, tá? Então, tipo, mano, addons é totalmente liberado. Fica tranquilo, pode usar à vontade, tá? Eu estou com um site aqui que é o site que eu mais uso para baixar, tá? Eu vou deixar outros na descrição. Quem sabe aí pode ser um que você realmente usa aí, tá? Vou estar baixando o Recoach aqui e ensinar como instalar o Recoach. Eu te ensinando a instalar o Recoach, cara, literalmente é a mesma coisa para todos os outros addons. Beleza? Então, bora lá. Deixa eu baixar aqui. É bem fácil de baixar nesse site aqui, cara. É muito fácil. Literalmente, você não precisa ter um clickbait monstro aqui. Você simplesmente só clica aqui. Você tem as informações, o rating dele, tá? Você consegue até subir o rating do addons, tá? Você tem uma imagem prévia aqui. Por isso que eu gosto muito. É bem objetivo esse site aqui, tá, galera? A gente vai dar uma alagadinha porque eu estou com várias coisas abertas aqui. Tá, beleza. Baixamos aqui. Tá, vamos lá, cara. Aqui tem duas formas de você extrair, tá? Primeiro o seguinte. Vamos lá na pasta, na pasta do WoW, que eu vou ensinar para vocês como é que vocês localizam ali, tá? Você vem aqui na pasta do seu jogo, tá? Sua pasta do seu jogo está aqui. A minha, no caso, está no download, mas localiza aí sua pasta do jogo, tá? Localiza sua pasta do jogo. Bom, vamos lá. Os addons, eles normalmente ficam em interface e addons, tá? Quando você for instalar um addons, quando você for instalar um addons, não instale ele diretamente em interface, porque senão ele não fica literalmente na pasta addons, então ele não consegue ser detectado pelo jogo, tá? Ah, e quando você for instalar um addons, certifique-se que ele está na página principal, ou seja, essa daqui. Você tem que se certificar, tá? Que você vai estar jogando a pasta correta, tá? A pasta correta seria essa daqui. Às vezes, quando você baixa um pack com vários addons, você joga aqui e acaba que o jogo não identifica. Por quê? Porque ele não está na pasta original dele, que seria essa daqui, tá? Para você, como eu disse, tem duas maneiras, né? Para você, você pode simplesmente arrastar para cá. Eu arrasto para cá. Como eu já tenho o addons, o reconte, ele vai falar que eu já tenho essa pasta, ó. Fica vendo. Ó, viu? Ele falou que eu já tenho essa pasta. Eu já tenho o reconte, correto? Vou, nem vou atualizar aqui, vou deixar dessa mesma forma. Só que tem um atalho aqui que é muito mais fácil, cara. Você vem aqui em extrair, tá? E você seleciona a primeira vez, você procura, né, a sua pasta aqui. Você procura a sua pasta e você seleciona a primeira vez. Só precisa fazer isso uma vez. Por quê? Porque o zip ou o inher, qualquer tipo de inher, ele tem um sistema de save do último, do último, a última extração ali que você fez, tá? Então, é só você simplesmente vir aqui e colocar aqui, ó. Vai estar aqui nessa salva aqui. Bom, eu extraí recentemente uma parada ali. Então, é só eu vir aqui, você vem aqui. E a partir de agora, toda vez que você clicar nessa setinha pra baixo, isso daqui vai aparecer e você consegue extrair com mais facilidade, tá? Mas lembra que eu falei que isso tem que prestar bastante atenção. Beleza, digamos que eu já extraí, já tá tudo certinho, já voltei aqui, o meu addons tá 100% aqui. E agora, o que que eu faço? Bom, o addons, ele só vai funcionar se você extraiu, se você extraiu pra pasta ou jogou pra pasta, quando o jogo estava fechado. Você tem que fechar o jogo e reabrir ele de novo, beleza? Então, bora lá. Eu vou lá, vamos lá no jogo agora, tá? Vamos lá no jogo agora, que eu vou mostrar pra vocês. Bom, galera, estamos aqui no jogo, tá? Eu só loguei aqui, não tem nenhum segredo, tá? Quando você baixar o UOL pela primeira vez, esta opção aqui, possivelmente, nem vai estar ativa, tá? Lembrando, galera, aqui eu estou jogando aqui na versão 3.3.5, baixei addons específico pra 3.3.5, tá? Mas, essas dicas aqui, vale pra qualquer versão, até mesmo pro oficial, cara. Vale pra qualquer versão, versão mesmo, tá? É qualquer versão, tá? Bom, em qualquer versão, literalmente, se você não tiver nenhum addons, você, literalmente, esta opção não vai estar aparecendo, tá? Não vai estar aparecendo mesmo. E o que que você pode fazer? Vai lá, tenta reinstalar. Lembra que eu falei que você tem que instalar com o jogo fechado? Aí, beleza, essa opção apareceu. Você clicou e você vai ver todos os addons aqui. Normalmente, você vai ver dessa forma aqui, ó. Desatualizado, 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 desatualizado. Você, normalmente, vai ver essa opção. Só que você vem aqui, usar addons desatualizados. Por quê, galera? Porque, principalmente, pra galera que joga do Rite of the Elite King para trás, né? Pras outras versões mais antigas, e tenta baixar addons, O que que acontece? Você baixa addons com modificação das versões mais atuais. Porque, antigamente, não existia addons. Ou, melhor, não existia esses addons que a gente está tentando baixar, que está demonstrando ali desatualizado. Não existia esses addons. Então, eles criam... Eles só, simplesmente, fazem um downgrade nesses addons. Por isso que fica dessa forma. Tanto é que já tem essa opção aqui, literalmente, pra isso. Beleza? Você clicou ali. Tá, foi. Clicou aqui. Eu baixei o recont show, certo? Eu baixei o recont show, tá? Eu vou desativar todos os addons aqui, e vou procurar aqui o recont. Cadê o recont? Aqui, ó. Recont. Tá? Lembrando que, normalmente, os addons, eles têm duas opções, tá? Eles devem ter duas opções. Não é só, simplesmente, eu ativo o recont aqui e tá de boas. Não. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? O gear score. Vocês estão vendo aqui que o gear score está aqui, né? Mas se eu ativar ele, só ele, vai estar aqui dando... Mesmo assim, ó. Vai estar... Depende... Dependência desativada, tá? Isso quer dizer o quê? Que não é só ativar isso e ele já tá bom, tá? Eu tenho que ativar outra opção. A outra opção seria essa daqui. Bonus scanner continue. E aí, pam. Liberou, viu? Então, tomem muito cuidado, porque no caso do addons, ele só precisa liberar ele mesmo. Mas, em questão de outros addons, às vezes, ele precisa liberar duas, três opções pra ver se dá certo, tá? Então, tomem muito cuidado nessa parte. Por exemplo, que nem o Atlas Lute aqui, ó. Eu tenho que ativar todas essas opções aqui pra poder ativar o addons, tá? Então, tomem muito cuidado. Isso é claro pra alguns addons, tá? Então, vamos aqui. Eu vou aqui entrar no jogo com o meu recont ativo. E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a configuração in-game, tá? Nem todos os addons seguem esse padrão. Nem todos os addons seguem esse padrão. Mas você pode estar dando uma olhadinha lá no site. Lembra quando eu mostrei pra vocês que tinham as prévias lá? Eu vou mostrar logo agora pra vocês, tá? Tô aqui em game. A Wii aqui é literalmente essa, tá? É isso daqui que é o recont, tá? Ele calcula todo o dano, tá? Como eu falei, ele calcula o dano, o dano total, o DPS, que é o Damage Per Second, que é o Dano Total por Segundo, o Fogo Amigo, Damage, Dano Recebido... Mano, ele calcula tudo aqui. Depois vocês podem estar dando uma explorada aí nesse addons, que é essencial, tá, galera? Bom, Carlos, como é que eu faço pra ver meus addons e tudo mais? Bom, galera, em versões mais atuais, você vai ter uma opção aqui no menu, tá? Você vai ter uma opção aqui no menu, chamada addons, em versões mais atuais. Tem um addons pra versões mais anteriores que faz essa função. Vou deixar ele aqui na descrição também, que é essencial, tá? Mas, pra você que não tem nenhum tipo de addon, você pode simplesmente vir aqui em interface, e aí você vai ver essa opçãozinha aqui do lado, de addons, tá? Aqui não mostra todos os addons, tá? Já vou deixando claro aqui que aqui não mostra todos os addons pra você. Mostra só alguns que são literalmente ali os mais conhecidos, tá? O reconte, o dbm, só os mais conhecidos, tá? Mas, na maioria das vezes, é só simplesmente você dar o comando seguinte, barra, reconte, show. E aí ele aparece, tá? É normalmente, normalmente, barra e o nome do addons, tá? Eu não sei se barra, reconte vai funcionar. Não, ele só me dá aqui uma prévia, mas ele me deu uma prévia aqui, ó, de como eu ativar, ó. Olha, ele me deu uma prévia aqui, ó, barra, reconte, argumentos. E aí eu consigo ver todas as configurações, tudo aqui, tá? Então, literalmente, a função do addons é essa, tá? Aí eu vou depois eu trazer uns vídeos, tá? Dando algumas dicas de alguns addons que são literalmente fantásticos, tá? Isso é claro, se vocês quiserem, vocês podem estar deixando aí nos comentários aí. Pra mim, os addons que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra configurar, que a galera tem dúvida, tá? Eu já usei praticamente quase todo tipo de addons nesse jogo, é real, galera. Eu já usei praticamente quase todos. Que modifique interface, que deixa mais bonito, mapa, skill. Cara, eu já usei quase todos os tipos de addons nesse jogo, beleza? Então, se vocês quiserem algum tipo de ajuda aí, pode deixar nos comentários aí, que eu, enfim, trago um vídeo aí auxiliando pra vocês, tá? Se ficou alguma dúvida sobre addons, pode deixar nos comentários também, que eu vou estar trazendo aí um vídeo ajudando vocês, beleza? O intuito aqui é literalmente sanar todas as dúvidas de vocês, beleza? Sem contar, eu já deixei o aviso que vocês podem estar seguindo a gente, que a gente está fazendo live direto. Mas eu vou tornar a dizer que, rapaziada, a gente, além de estar com games, a gente também está com animes, cara. Então, se eu fosse você, eu dar uma passadinha no canal aí. Quem sabe, pode ter algum conteúdo bacana que vocês gostem aí, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho